Olá, galera! Estamos aqui para mais uma aula de inglês e na aula de hoje eu quero aproveitar para trabalhar com vocês uma música que eu amo e fez muito sucesso em muitos verões. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. É a música I'm Yours, do Jason Maris. Ela tem uma letra muito profunda, acima de tudo, e o vocabulário dela no inglês não é tão difícil assim como a gente pensa, até porque ela é uma música leve, que tem um ritmo bem mais tranquilo de se cantar que muitas vezes aí. E, principalmente, a letra em si, o vocabulário em si na língua inglesa, ele é básico, não é tão avançado assim. A gente encontra algumas palavras novas que estão bem diferenciadas aí do nosso dia a dia, mas é uma letra muito tranquila. Eu acho que você vai gostar e vamos começar desde já para a gente aprender a primeira parte. Não sei se vai dar tempo de gravar tudo, porque é uma música longa, mas se não der tempo a gente faz aí a parte 2 na próxima aula, tá bom? Então vamos lá! Vou deixar aqui bem próximo para vocês. Vou apagar a minha LED. Nesse vídeo vai aparecer a letra bem grandona ali, a letra em inglês e a tradução, tá bom? Vou voltar um pouquinho. Então, para quem não sabe, I'm yours significa Eu Sou Seu e a música é de 2008. Nesse vídeo que nós veremos, vocês vão ver como eu falei a legenda em português e em inglês. Vou deixar rolando um pouquinho para vocês lembrarem. Eu vou deixar rolando um pouquinho para vocês. Maravilhosa, né, gente? Então agora eu vou fazer passo a passo com vocês. Ó, retornando aqui. Vou voltar lá para vocês fixarem bem a letra. Você fez bonito comigo e pode apostar que eu senti. Então, como eu falei, como eu falei, é um ritmo bem mais tranquilo de se cantar, né? Vou trazer aqui mais perto para vocês. Você fez tão bonito comigo e pode apostar que eu senti. Eu tentei ser frio, mas você foi tão quente que eu me derreti. Eu caí direitinho. Eu caí direitinho. Eu caí direitinho. Agora estou tentando voltar. Antes que o frio passe, antes que o frio passe, I will be giving it my bestest. Eu darei o melhor que posso. Acho que é a minha vez, novamente. To win some or learn some. De ganhar ou aprender algo. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Mas eu não hesitarei mais. Não mais. Isso não pode esperar. Eu sou o seu. Well, open up your mind and see like me. Bem, abra sua mente e veja como eu vejo. Open up your plans and then you're free. Deixa eu voltar aqui. Open up your plans and then you're free. Abra seus planos e, caramba, você é livre. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Olhe dentro do seu coração e você vai encontrar amor, amor, amor. Listen to the music of the moment people dance and sing. Escute a música do momento que as pessoas cantam e dançam. We're just one big family. And it's our God intended right to be loved, love, 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 love. Somos apenas uma grande família e é seu direito divino ser amada, 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 amada. So I won't hesitate, no more, no more, no more, it cannot wait, I'm sure. Então eu não hesitarei mais, não mais, isso não pode esperar, tenho certeza. I'm sure. I'm sure. There's no need to complicate our time. Be sure. This is our fate. I'm yours. There's no need to complicate our time. O nosso tempo é curto. Este é o nosso destino. Eu sou o seu. Eu sou o seu. O nosso tempo é curto. Vou voltar um pouquinho aqui, que essa parte é bem rápida. Bem, eu passei muito tempo olhando a minha língua no espelho. Essa parte é a mais desafiadora, porque ela é rapidinha. Inclinando para trás para tentar vê-la mais claramente. Minha respiração embaçou todo o vidro, então eu desenhei um rosto novo e sorri. Acho que o que estou dizendo é que não há razão melhor para se livrar da vaidade e apenas ir com o ritmo. É o que almejamos fazer, o nosso nome é a nossa virtude. Agora vem o refrão. Mas eu não hesitei mais, não mais. Isso não pode esperar, tenho certeza. Aí ele volta. O refrão de novo. Bem, abra sua mente e veja como eu. Bem, abra sua mente e veja como eu. É uma expressão no sentido de caramba, acorda. Abre seus olhos e caramba, você é livre. Olha dentro do seu coração e vai descobrir que o céu é seu. Não há necessidade de complicar nosso tempo. Não há necessidade de complicar nosso tempo é curto, esse é o nosso destino, eu sou o seu. Espero que vocês tenham gostado, agora eu vou voltar um pouquinho aqui só para a gente finalizar. Vou pedir para vocês abrirem aí a letra para que a gente consiga cantar ela inteira. É uma música muito boa para aprender inglês, porque além de tudo a letra é linda, né? E é leve, ela fala de coisas leves, fala de natureza, fala de um amor que se vê livre. Então eu espero que realmente vocês gostem. Deixa eu acender aqui agora. Pega sua colinha e let's go! Don't dominate, you bet I fell too! I tried to be true, but it's so hot that I'm mad too! Fell right through the cracks! Now I'm trying to get back! Before the cool down or now I'll be giving my best test! Nothing does to stop the blind intervention, but I'm waiting to give my turn to win some more. Learn some, but I won't hesitate no more, no more. It can always, I'm yours! Confesso que essa é uma das minhas preferidas do karaokê, viu gente? Quando vocês aprenderem, também vocês vão querer cantar direto. E aí Open up your mind and sing like me Open up your plans and then you're free Look into your heart and you'll fight Love, 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 love Listen to the music of the moment people dance and sing Just just love, be family It is your God's forsaken right to be the love Love, 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 love So I won't hesitate no more, no more It can always I'm sure there's no need to complicate our time It's sure this is our fate Adiós Adiós e Shaking my tongue in the mirror And bending over black red To talk to me clear But I forgot the glass And so I drank a face And I laughed I got what I'm missing And I made a decision To face just a little vanity And just a little season What we hate to do Our name is our virtue But I won't hesitate No more, no more It can away, I'm sure You might see you like me Open up your plans and then you're free Look into your heart and you'll find That sky's yours Oh please, no, please, no, please, no There's no needy to complicate Our time is sure This is our, this is our fate I'm yours O, oh I'm yours I'm yours And I hope you enjoyed Gostado, voltem para que vocês possam treinar várias vezes. É assim que se decora, não tem jeito. Essa música eu passei por várias aulas para muitos dos meus alunos desde antigamente, estou repassando aí para vocês. E tenho certeza que é uma música muito gostosa, que vale a pena de se entender e se aprender a letra. Tentem cantar no karaokê, se joguem e bora aprender mais. Tchau, tchau!